Tá trocado, tá bom, Evo? Só aqui, vou aqui, a gente tá bala pra ele, vem cá Pegou a Janaria, Gabelli levantou, lá vem o Janinho A bola Jana, Gabelli tá sem jogo Errou as duas levantadas até agora já, hein? Bizarro, né, duas levantadas Periquito, Belcala, Valperica 2-1? 2-1 2-1, Léo Carlos no serviço, entenda na sua timeline Obrigado, boa bola Eu entendi, eu entendi O Gustavo, eu também fiquei sem entender agora, tá? É meio suspeito 3-1 Não, mas a questão não é essa também Que isso, Jana? Ele... Tinha que fazer uma nele pra ver também como é o jogo do cara, né, pô? Será que o Janaria já conhece o cara, sabe como é que ele joga? É, porque o cara, ele... É, o Janaria acompanha o canal, eu já fiz vários jogos Eu já fiz vários jogos dele, tá ligado? Jogos apostados lá, vários vídeos dele Lá em Jacaraípe Espírito Santo, pô É Eu já fui buscar, me contrataram pra lá, entendeu? Aí fizeram tipo um jogo de 2, 3 mil Ele e o... E o China lá Irmão Ó, tem uns caras que são de bobeio, bota pra baixo de charco toda hora, tá? Gabé no serviço, 3x3 O Janaria pegou Levantou Perda, coach 4x3 Aba o Gabé Porrada pra baixo do Gabé ali agora 4x4 Gabé Gabé tá fora de jogo por enquanto Passar o efeito da cerveja Qual é o Bertinho? Me abandonou, Bertinho Me abandonou Não, não é, maluco, já mais Fala, fala, tô pronto 5x4 Gabé pegou O Janaria levantou O Janaria levantou Laval o Gabé Porrada pra baixo Tava o Leocard Defendeu, lá vem o Leo 7x4 7x4 o game Toma cuidado com esse papo aí É você, eu acho que tô falando de você Tô falando dele não, né? Do amigo que gostava de homem, não é dele não? Tô doado 8x4, né Leo? 8x4 Impressionante 8x4 Beleza? Olha, mano, beleza? 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 Levantou, lá vem o Gabé atacando Porrada pra baixo Meu amigo Invisível Moço, você pode dar licença pro Bertinho sentar? Vem, Bertinho, ele deixou Meu amigo Invisível É super boa, meu senhor Ô, Bertinho, a caminha tá lá ainda Você não vai querer não? Eu tô Pensei que tô nervioso Amanhã vai ter desafio aqui, tá? É, né? Vai ter desafio aqui Amanhã tem Amanhã vem a tropa daí A tropa lá do EJ Viu? Não, vai, pô Vai ter muitos jogos Tem um jogo aí Barinho e Cabeção Contra EJ e Paulinho Pô, EJ e Paulinho Barinho e Cabeção É Nivelado, Nivelado Cara, acho que tá sete, dez Primeira Primeira Aquele cara lá é meu camarada O Gabé, tá ligado? Tá sacando Mas tá jogando Não tá jogando bem hoje, não Todo mundo chega Primeira virão do senhor do milhão Consciente, né? A real é essa É, filho É, notícia Não são boas Não são boas, tá? Dez sete? Dez sete Dez sete o game O Janari com a cara de grunda Vamos lá É, eu sabia como Sozinho, ela tá com Vem, vem, vem ali Sozinho, tô ali Sozinha Aqui, irmão Tô com a mãozinha ali Tô com a mãozinha ali Tô com a mãozinha Tô com a mãozinha Tô com a mãozinha De azul ali, de azul ali O barraqueiro ali Essa foi a camisa do último evento Também tem Quanto que é a regata? O valor da regata A regata tá 60 e aquela lá tá... Tá 80 Você não tem aí agora, não Pronto, tu tá aí amanhã? Cara, eu vou amanhã de madrugada Caralho, sério? Era pra me ter te perguntado Pra você é uma GG, no caso? Era a GG Ah, então Então eu vou pegar com ele aqui Eu dei uma pra ele Amanhã eu trago pra ele Tá, tá beleza Eu vou fazer o fixo aqui Deixa ele terminar aqui Não, não Deixa ele terminar aqui Não, não, não Não, não É porque você lá tá com por cento aí Que tu acha verdade por aqui também? Tô aqui no B&B aqui Onde é? Na curva aqui, ó Até o B&B Caralho, o moleque caralho pegou Caralho, esse moleque é logico Em frente onde tá tendo a construção Oi? Em frente onde tá tendo a construção Eu sei, sei onde é Arcoador ali Não tem aquela construção aí, não, sabe? Tá 8, 11 o jogo O cara acabou de atacar, irmão O cara acabou de atacar, pô Eu vou lá ver um periquita FTV Balançou o Janari inteiro Vamos, vamos Bolas altas Sem barreira, Gustavo Sem barreira, Gustavo Sacou, pegou o periquita Vé, batou Caralho O que é isso? Ninguém bate palmas não, gente? Ninguém bate palmas não Pra essa bola do Janari? Pô, o Janari tá com a torcida toda contra Já, já você aqui Os caras, tá todo mundo botando peso Vai, 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 Janari 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 Vai, Janari Vai, Janari Agora, agora Agora Vai, Janari 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 Oi Ah, não pode tomar sabor no caraca Tá me destabilizando, irmão Poxa Clima hostil Vou chamar doze em algarismo romano Xiii Chamei o doze em algarismo romano As notícias não são boas Xiii Porra, o cara tá ficando paralelo Fica aí Merda Porra Caramba, eu falei pra tudo que tá fora Tu pegou a bola ainda É Porra Fica errando, porra Eu falo pra você, irmão Quatorze e onze Pede atenção, irmão Porra Quatorze e onze Caralha, Janari Janari Vai, monstro, beleza? Toma quatro, meu porra Caramba Oi Eu tomei dois pontos, bom Tomei dois pontos, um de bola boa E um de bola, você tá errando toda hora Porra Caramba Pô, eu tomei o ponto, beleza Tudo bem, eu errei o ponto Tudo bem, mano Eu tomei o ponto, beleza Você tá errando cinco vezes Tá bom assim? Porra Caralho Clima hostil Vai levar pra tua cidade Isso aí, né? Qual é, animal? Cinco onze Pegou o Gaber Janari levantou Lá vem o Gaber pra rede Porrada pra baixo Periquito A defesa Não volta Ih, conseguiu? Que isso? Caralho Que isso, Periquito? Segundo o Vidal Ele tem duas Mas as outras são melhores Fala, mano Foi agora que ele pingou e fez o porra Nenhum, porque eu tava lá Fica paralelo, irmão Irmão, fica paralelo Só me escuta, só me escuta, irmão Só me escuta, irmão Por favor Ele não vai atacar em mim, porra Se eu atacar eu vou pegar Eita Dezesseis homens Caralho É, caralho É quinze 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 e onze, né? Que loucura, meu Deus Acabou de lançar Quatorze e onze Quinze e onze Quinze e onze o jogo Eu tô cinco agora Eles erraram Vira três e onze, porra, mano Ele tomou um ponto de saque agora Não, você compara Ele ia tá saque Eu tô 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 Ele errou um saque Ele errou um saque Ele errou um saque na rede E eu fiz um ponto de saque Então, cinco, cara Três, porra Três, porra Essa porrada aqui Ele errou um saque Ele errou um saque Mas tem a ver Aí, três pontos Olha só Posso falar, irmãozão? Posso falar? Ele decidiu a bola na água Ele começou a cinta A bola na água Ele falou É verdade Verdade Dezesseis, onze Entra aqui Nossa Senhora de Copacabana Vindo pra lá Lá no pé Perto de três e vinte e oito É Sim, dezesseis, onze Sim Eu vou te falar, amigo Tomar uma cerveja, tá? Só tem essa, cara Não, mas é a porrada minha É a porrada de algum lado dele, cara Tem o charquezinho também, tá? O charque Caralho, tá chatão esse jogo, irmão Porra Faziu a porrada praia, meu amigo Praia em silêncio, foda Clima Hostil Hostil Parou, parou, parou Caralho Caralho, pegou Caralho Que loucura, magrão Janaria, a bola tava lá no outro lado da rua também Que loucura Que loucura É o pessoal do taço Dezessete Tá ficando maluco Dezessete, doze, periquito, sacou Fim de jogo Fim de papo Fim de moments É o pessoal do hospital Fim de v cinquas Fim de California Eu fui